Olha só, eu tenho também aqui a transcrição do que o Thiago Nunes vai falar aí, pra gente poder pegar aqui bonitinho. Eu tenho a transcrição, que eu tava meio preparadíssimo. Eu sempre venho preparado, né? Olha só, sempre tô preparado, tá certo? Deixa eu pegar aqui, pronto, tá. Lança pra gente aí, Moniz. Lança aí, Moniz, pode lançar, pode lançar. Em retrospectiva, pros últimos dois anos do Botafogo, né? E aí, permita-me, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase um ano pra conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, né? Já pediu tempo. Que durou em torno de cinco a seis meses. Durante esse um ano, a equipe oscilou muito. Teve muitas dificuldades, teve um Carioca também, né? De transformação difícil o ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do Brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro. De primeiro turno. Depois, né? Essa dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também. Que quando a gente sofre revéses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado. E que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores pra encorpar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes pra ter uma sequência fora da equipe. Pra parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores no nível compatível pra conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem. Reforços que chegaram e que, infelizmente, alguns sentiram lesões aí que não estavam contabilizando pro início da temporada. E que, a partir desse momento, a gente tem que dar o tempo necessário pra que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento e essa sequência de resultados que a gente tá buscando desde que chegou aqui. Cara, então... Muitas coisas aí, hein? Mas a parte principal é padding pra ficar fora da equipe, né? Isso não... Então, e esse padding, ele vai mostrar isso só pra... Eu acho que a gente acha que é o jogador chegando e falando, pô, me tira e tal. O que ele fala, pelo que dá pra perceber também, é tipo, a sensação de que o cara está com peso emocional. Só que a mensagem que ele passa é que o cara pediu pra sair. Eu falo assim, pô, irmão, me bota onde não... Só que não é isso, é tipo, ele quer dizer, tipo, mentalmente, eu acho. O cara pede com ações, não com palavras. Ó, vamos lá. Ele fala, nós vamos evoluir através de uma sequência de resultados positivos e de reforços que vão incorporar o grupo. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter sequência fora da equipe... Pedindo. É, pra parar de carregar essa carga tão forte. Aí, assim, é... Isso aqui abriu pra muita interpretação. Teve gente, inclusive, em programas falando, ah, isso aí, os caras estão pedindo pra... Ele tá querendo dizer que os caras estão pedindo pra ser negociado, tipo, fora da equipe, em outra equipe? Ou isso, ah, não... Ou pra não jogar mesmo. Ou não jogar. Dá um tempo. Eu entendi mais isso aí. Só que eu acho... Só que, pra mim, isso é bizarro. Tu não recebe um salário milionário aí de jogador de futebol, pô? Você é louco? Fica fora? Claro. E aí, o mais louco pra mim é eles pôr uma coisa dessas numa entrevista coletiva. Você é louco? Você admitir que a equipe tá com esse problema mental e tal já é... Não, ele poderia falar. Claro que tem uma carga emocional que pesa pra gente. Isso acaba dificultando. Tem novos jogadores pra gente trocar, pra tirar esse momento. Ele podia entrar nisso. A questão é que quando você... E é outra situação de quando você começa a entrar nisso, você dá uma margem gigantesca pra tudo ir... Tudo que acontecer é culpa disso. E aí, vira uma bola de neve. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, mas os caras são fracos emocionalmente. Eu acho que o treinador não tem que falar isso também. Não pode, né? Eu acho que você, como líder, principalmente você... Ele falou, gente. Falou. É o que você tava falando aí, que dá a entender. Pra mim, é o que ele falou. Não, não, não. Quando ele literalmente fala que o jogador está pedindo uma sequência fora, cara, aí a gente pode interpretar que tá pedindo pra sair ou... Ô, professor, deixa eu ficar um pouco no banco que eu tô aqui, ó. Não tô aguentando. Ô, pô, me coloca num jogo quando você estiver ganhando. Exato. Alguma coisa assim, né? Pô, cara, eu tô desde o ano passado aqui me fudendo, entendeu? Deixa eu... Então, é isso que ele fala. Não é interpretar. É ele falou exatamente isso. É, ele assumiu o estresse pós-dramático mesmo. Então, assim, talvez se ele quisesse dizer outra coisa, ele não, né? Não utilizasse o pedindo pra sair. Pedir pra sair é muito pesado, pô. Cara, adoro o Thiago Nunes, mas acho que ele mandou muito mal aí. Mandou mal como gestor, pô, né? E agora, como é que você chega lá no grupo? E aí, rapaziada, falei que você... Não, aí agora tu vai fazer, você vai fazer... Você vai fazer videozinho mesmo. Mandou mal, mandou mal, mandou mal. E, de novo, o momento, né? Tipo, daqui a três dias ele tem um jogo da vida lá na Bolívia. É, é. Então, assim, ainda tem toda essa situação aí que esse seria o momento de blindar o elenco, né? E aí tu vai como? Então, agora lá pra altitude, como você falou, vai jogar os caras, vão virar o Real Madrid, o Bayern com o fôlego triplo... O Bayern não. O Bayern é melhor não. Tá. Mas vai virar o Real Madrid, o fôlego dos caras, o triplo do teu, você vai dar dois médios de... Não, pode ser virar o Botafogo e virar o Bayern, né? Isso. Pode ser. E, porra, e aí mais o mental? Ou seja, você não tem área nem mental. Agora, quando o Jon Texon for contratar um técnico, ele tem que fazer uma ficha. O que não fazer? Abrir a boca na coletiva e falar merda. Porque, porra, o Real Madrid acabou de fazer isso, gente. O Botafogo é o seguinte, Jon Texon, contrata um técnico e alguém pra dar coletiva pra ele. Ou então, contrata o técnico e não dá coletiva. Mas então, o Raul... Treina, tá lá o time, acabou a coletiva e falou, filho, vou pra casa, tá? E tem o direito, não tem nenhuma regra no futebol que o técnico tem que ir lá. Assim, garanto que a federação não gosta, não, tá? Isso é uma coisa que se acabou, hein? Isso não é, ele não precisa, hein? Não, não, tem que... Obrigado, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Sabe que quando, às vezes, é eliminado, vai o presidente. É, é verdade, exato. É porque se não falar, é pior. É que é muito legal ver o próprio técnico falar. Ah, dá entrevista que nem o Luxemburgo, aí todo mundo ria. Porque ele falava um monte de merda e é engraçado, confesso. Agora, pro time, pro elenco blindar todo mundo, incluindo o técnico, ia ser do caralho. Só que ia chegar um cara lá chato pra caralho, falando tudo bonitinho, protegendo, cheio de mídia, cheio de piada. É, tem que ser o morrinho, né? E, assim, é interessante a gente fazer isso, porque a gente vai ver agora a retratação do Thiago Nunes. Esse eu não vi. Esse eu não vi ainda, eu vou ver agora aqui. O Kroix já viu no caso. Mas agora você entendeu? Eu não tinha visto, cara. É esse aqui? Eu só vi o do Instagram. E aí, cara, uma coisa que o Botafogo tem um ótimo exemplo pra seguir, que é o próprio Vasco, né? O Vasco com um time tecnicamente inferior, um time muito desequilibrado, cheio de lesão de jogadores importantes. Um time lento, você vê o jogo, você sabe que o Vasco tem muita dificuldade. Só que é um time que não desiste, um time que é aguerrido, um time que é concentrado, focado. E o Ramon Dias sabe mexer as peças dele ali. Então, assim, o que o Vasco jogou contra, tanto contra o Flamengo, contra o Fluminense e contra o Botafogo, mostra a postura que o time tem que ter na hora de encarar as adversidades e não ficar nisso aí. Porque, pelo amor de Deus, o que o Thiago nos dá a entender, também nas entrelinhas ali, é que ele realmente queria um time inteiro novo. Mas não dá, né? Vai fazer o quê? Esses porra aqui que não conseguem tancar um jogo psicológico. Cara, e o pior, não, e aí que tá, porque você vê, vendo o primeiro tempo desse jogo, cara, você vê, cara, o trabalho do Thiago no Nunes tá ali, pô. O Botafogo, o Mar, você tomou o Vasco o primeiro tempo inteiro, fez tudo direitinho e depois... O que o Thiago não pode fazer? Se os caras começam... Ele até tenta trocar jogador, faz e tal, mas já tava destruído, já tá acabado. Não importava o que fosse feito naquele campo ali, o resultado não ia ser positivo, cara. Impressionante, muito... Assim, eu nunca tinha visto um negócio desse com o time de futebol, sabe? É muito doido. É muito doido isso aí, cara. Não, mas é sem precedente mesmo o que aconteceu com o Botafogo. É um bagunço sem precedente, realmente. Bom, vamos ver, então, o Thiago no Nunes postou isso no Instagram dele, tá, galera? Foi hoje, 11 da manhã, pelo visto, ali, é 5 horas atrás. Isso, vai lá. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo, que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado. Assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente pra fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, pra fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então, é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais, e jamais, irei transferir a responsabilidade pra nenhum jogador. Agora? Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro pro nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu pra sair. Pediu pra ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que tem força, que são trabalhadores no dia a dia. E hoje tá se vinculando muitos recortes, né, em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram e várias ferramentas de e-mail social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então, deixar muito claro pra aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui. E jamais vou passar essa responsabilidade pra nenhum jogador. Falar pro nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. Dois papos. E a gente precisa de todos os papos. O Thiago Nunes, dois papos. Não, não, não. O Thiago Nunes, dois papos. O Thiago Nunes, dois papos. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente pra que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Porque o futebol tem muito disso. Eleger os culpados e não os responsáveis. E eu tô aqui pra proteger o meu grupo. Proteger os meus jogadores. E ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá. Não, ele disse que os caras não pediram. Eu falei errado. Não, não falou que ele falou errado. Não falou nada. O que ela assistiu na coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé. Meteu 40 horas de contexto. Só uma coisa. Meteu 40 horas de contexto. Só vamos fazer assim. Ô, Mules, por favor, coloca novamente a coletiva, o pedaço da coletiva. E vamos ouvir a parte que ele fala com todas as palavras que os jogadores pediram pra ficar um tempo fora. Mas vamos ouvir. Eu acho melhor a gente ouvir de novo. Vamos, vamos. É. Porque, assim... Caralho, o Cross não tá sendo dois papos, hein, galera. Pela primeira vez, hein. Vamos lá, vai lá. Vamos lá, vai de novo. Esse aí, ó. Dois minutos, tá? Um minuto e cinquenta e nove. Algum jornalista fez a pergunta e ele dá a resposta do início ao fim. Certo? Sem cortes. Sem cortes. De fora a fora em relação... O olhar em retrospectiva para os últimos dois anos do Botafogo, né, e aí permita-me, né, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase um ano para conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, né, que durou em torno de cinco a seis meses. Durante esse um ano, a equipe oscilou muito. Teve muitas dificuldades. Teve um carioca também, né, de transformação difícil o ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro, de primeiro turno. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir, né, eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre revéses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado. E que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para encorpar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe. Para parar de carregar essa carga emocional tão forte. Você tem que ter mais jogadores no nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem. Reforços que chegaram e que, infelizmente, alguns sentiram lesões aí que não eram, que não estávamos, que não estávamos, né, contabilizando para o início da temporada. E que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, né, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Na íntegra, né? Na íntegra. Então, assim, o que eu entendi, ele mandou muito mal e mandou duas vezes muito mal. Porque ele falou com todas as palavras, né, jogadores pedindo para ficar um tempo fora. Então, qual é a interpretação que você passa para o amiguinho? É muito simples. Ou tem jogador pedindo para ir embora, ser negociado, ou tem jogador que não quer jogar os jogos, que está sentindo muito mental. Inclusive, eu acho que o Thiago manda muito mal ao expor isso, porque vem tudo à tona e tal. Então, tomou um gol no jogo, Thiago Nunes, a equipe adversária já sabe que o seu time está exposto e vem tudo à tona. Vai marcar pressão e vai dentro. Você marcou a sua própria equipe. E outra, no seu vídeo, no seu vídeo, eu gosto, Thiago, mas é o que a gente está vendo. No seu vídeo, Thiago, você não explica, inclusive, o que você falou. Você fala que, tá, não foi o que você disse. Você protege, mas o que você quis dizer, então? É, ele foi infeliz. Ele não falou. Era mais fácil, só para finalizar? Era mais fácil no vídeo você falar, gente, desculpa, utilizei as palavras erradas. Isso, exato. A mensagem que eu quis passar era essa. Não, não era essa. E não esse papo de vocês entenderam errado, pegaram um recorte. Não, não, aí que tá. Ele fala, ele tá dizendo que ele não disse isso. É, exato. Isso é uma mentira, ele disse isso. E assim, ele poderia, justamente, falar, não, o que eu quis dizer foi isso aqui. Me interpretaram errado e tal. Assim, posso ter falado da maneira, show. Não foi, ele falou que não disse isso. E que as pessoas estão tirando esse contexto. É, eu quero dizer, a galera tirou o significado de uma parada que ele disse. É. E o que ele disse foi que o jogador pediram para ficar fora da equipe. A gente, a primeira interpretação nossa é, os caras estão mentalmente mal, não querem jogar e querem ficar no banco de reservas. Ou, os caras querem ser demitidos. Mas, quando ele fala isso de contexto, o que vem à tona para mim agora é, quando os jogadores estão mal, mentalmente mal, eles, quando ele fala pede, é no sentido de, porra, os jogadores estão pedindo. O futebol, esse jogado por eles, indiretamente, pede para sair. Só que esse indiretamente, precisa ter dito. Se você não dizer isso, tá falando que o jogador pediu para você sair. É, ativamente. Ativamente. Não querem, enquanto você abre essa margem, todo mundo está debatendo o que você falou. Exato. E esse vídeo dele, ele foi legal, ele chamou para ele a responsabilidade, mas, na hora da coletiva, em nenhum momento ele joga a responsabilidade dos jogadores. Ele só fala que os jogadores pedem para sair porque estão mal psicologicamente. Não fala que a culpa é dos jogadores por ter perdido, não é isso. A grande questão, nesse vídeo, que faltou é, gente, eu me expressei mal, no sentido de, às vezes, a atuação do jogador está pedindo para ele ficar de fora porque, mentalmente, ele fica abaixo quando perde. Pronto, ele falava isso, acabou a discussão, deixava mais claro. Ele abriu mais margem para debate. E aqui, lendo a matéria completa do Gé sobre a coletiva dele, ele falou mais sobre esse tópico, além desses dois minutos que a gente viu, tá? Abrindo aspas aqui para o Gé, tem. Tiago Nunes falou muito tempo na coletiva sobre o lado emocional, citando a todo momento a temporada de 23 do Botafogo. No ano passado, o time liderou o Brasileiro, pipipi, abriu e perdeu o que a gente conhece. Aí abre aspas para o Tiago Nunes. A partir do empate do Vasco, a gente sente bastante emocionalmente. A gente sucumbe emocionalmente. Sentimos no vestiário que os jogadores sentiram naquele momento. Tinha uma expectativa alta e você sofre com 50 segundos no revés que desarticulou muito a equipe. O segundo e terceiro gols a gente entregou. Não vai para entender isso, cara. O gestor não pode fazer isso, velho. Você deixa o seu elenco mais frágil ainda do que já está mentalmente, sabe? Então, só para resumir, eu acho que não tem outra interpretação. É, eu também não, viu? Quando ele fala, eu entendi o que o Matheus quer dizer e faz todo sentido. E talvez tenha sido isso que ele queira passar. Só que quando ele fala, quando ele pronuncia, o jogador pede... A mensagem que ele passa é essa que você usa. Não dá, não tem como. Não tem como interpretar outra coisa. É, e o como... Não, tem, né, na verdade. É se o cara saiu, quer ir embora ou quer ficar no banco, né? É isso. E quem comunica tem a responsabilidade pelo que a outra pessoa entende também. Não é só quem entende. Claro. E eu acho que é pior porque aí você expõe jogadores como frágeis. Tipo, você não culpa eles, mas eles são frágeis. E ele fala mais aqui de novo. Abre ache para o Thiago Nunes. O que mais me preocupa é a questão da reação. A equipe sentiu o golpe num jogo controlado. Mas essa palavra tinha que ter sido dita na primeira frase, que era... A reação ao gol dos jogadores parece que eles pedem para sair. Pronto. Isso. Acabou. Era isso que ele tinha que ter falado. Tem um ponto que o menino comentou aqui que é total verdade. O erro não só dele, é de qualquer pessoa ser sincera demais no futebol. Com certeza. Tudo que o Thiago falou aí, muito provavelmente é tudo muito verdade. O jogador sente mesmo. Deve ter jogador pedindo arrego mesmo. Talvez tenha, né? O jogador, às vezes ele sente, ele olha para o cara e fala, putz, o cara não vai bem, ele está mal. E ele não quer pôr. No olhar, alguma coisa assim. Só que aí é que é o ponto. Tu não pode expor, porra. Não, claro. Tipo, coisa interna. Quando você expõe demais, você acaba com seus jogadores. Mas aí, eu vou além, Kroos. Aí, eu acho que já aconteceu uma parada dessa antes, correto? Sim. O Bruno Leis já estourou com esses jogadores e já teve um problema no grupo. Então, assim, aí que a gente fala, porra, beleza, diretor de futebol, etc. Mas aí que está o cara da assessoria de imprensa, o cara da comunicação. Quando o cara vai à coletiva, pô, tu tem que passar para ele, querido, você não pode expor os caras que aqui já deu merda disso. Então, esse tópico nem entra, velho. O cara falou sobre isso, fala, ah, acho que tem resquício do ano passado, mas aos poucos com resultado positivo, a gente vai sair dessa. Acabou, acabou. Quando você entra em detalhes demais, cada vez mais, você abre margem para debate. Margem para o assunto e, além disso, margem para a interpretação. Claro. Então, assim, falta, aí eu falo da parte de comunicação do Botafogo, e não só do Botafogo, mas também da direção de futebol, é... Gente, vamos tentar não entrar nesse tema? É, sim. Ponto, sim. E outra coisa, ele foi muito juvenil também, né? Porque se ele acompanhou a repercussão desse negócio aí, ele não foi, ele não olhou só vídeo de TikTok, né, garoto? Porque ele deve ter visto todos os programas. Não, o programa de TV, lógico. Ninguém, 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 olha, para as coisas ser unânime na internet é difícil, tá? É. Ninguém interpretou isso que ele falou. Todo mundo interpretou, comou, o cara pediu para sair, o cara fica no banco. É isso. Todo mundo, teve um cachorro. Eu falei para o cara aqui... Todo mundo achou isso, pô, porque foi o que ele disse, pô. Um parceiro nosso, fui clear, que sempre vai contra a imprensa bastante nesse sentido, falou, pô, desculpa, Tiago, mas o que você quis dizer não foi isso. Na coletiva, não foi. Não foi o que ele disse. Pode até ele ter querido dizer outra coisa, mas o que ele disse não foi o que ele quis dizer, talvez. O que ele quis dizer na cabeça dele foi uma coisa, e a mensagem que ele passou, e no contexto que ele passou, não foi isso que ele quis dizer, né? Só... Então, e aí a gente volta àquela pergunta que eu fiz para vocês. Beleza, eu acho que o Tiago errou, todos de acordo. Falou, acho que ele foi mal, foi mal como gestor, acho que ele errou mais, ele piorou, ele poderia não ter feito essa. Porque ele podia falar, falei demais, falei errado, e assim... O modo que eu me expressei foi errado, e aí ele fala tudo o que ele falou, né? Mas ele não explica o que ele falou, ele fala... Basicamente assim, não é isso que vocês entenderam. A culpa foi de vocês, gols, que terão, que cortaram uma fala minha e que eu não falei isso. E quis fazer médio com o jogador, a culpa é minha, tudo que acontece, a culpa é minha. Foi isso. Vai fazer médio com o jogador, perfeito. Beleza, aí vamos passar por cima desse assunto, e aí o que fica é, essa mensagem do Tiago Nunes vai chegar para o texto, certo? Já chegou já. Certo, então beleza. Você tem na sua mão um treinador insatisfeito, porque é isso que o Tiago Nunes mostrou ali, tá insatisfeito. Insatisfeito com alguns jogadores, com o anímico do elenco e tudo mais. Jogadores que chegaram reforços e já sentiram e ele não contava, isso é tá insatisfeito, isso é normal. Beleza. Então você tem uma situação. O que você vai fazer com essa situação agora? Porque assim, já que expôs, nosso elenco é frágil mentalmente, nosso elenco tem reforços que chegaram e não estão jogando, nosso elenco tem jogador que às vezes eu penso que não tá pronto, que não tá pronto mentalmente. O que faz agora? Porque o Tiago Nunes chegou há pouco tempo do Esporte Cristal, né? E outra, você acabou de falar, o trampo do cara tá em campo. O que vai além dele? É o mental do jogador, pô. O que faz agora? Qual que é a solução? É aquela pergunta que eu tinha feito. Vai fazer o quê? Vai mandar os caras do ano passado embora? Vai tirar a base defensiva? Porque é o que também tá atrapalhando muito o clube. Pô, aquele gol que o Botafogo toma no último minuto de jogo é ridículo. Não, isso porque eles mandaram toda a zaga... Exato. Eles mandaram a zaga inteira embora. Toda a zaga não. Como é que resolve? Eu aposto que eu botaria dinheiro na mesa. Se perde pro Aurora, o Tiago Nunes tá demitido. Não, com certeza. O Tiago Nunes tem uma semana de... Não, se perde pro Aurora agora. Sim. Na ida? Na ida. Ele manda embora. O Texan manda embora. Eu acho que manda. É? Sabe por quê? Porque o jogo de volta... Porque, claramente, o futebol acontece isso, né? Não, perda de 1x0 não dá pra ganhar de 2x0 em casa? Então, o dar que é foda. De 1x0 pra levar pros pênaltis? Mano, eu não sei... Psicologicamente dar? Foda. Essa é a parada. Porque o Botafogo... Beleza, empatou lá? Acho que tranquilo. Vai manter... Vai continuar normal. O problema é que também no fim de semana... Porque pode acontecer duas coisas. Pode não ganhar do Aurora Lau, que já ia ser um desespero. E mesmo ganhando, eu acho que já pode acabar. Todo mundo ganha, todo mundo acaba. É, todo mundo acaba. Então, assim... É uma semana complicada. O Botafogo complicada muito pro Tiago Nunes, que se enrolou desnecessariamente. Eu queria ir além do que o Kroos falou. Eu acho que o Kroos fala o que fazer, que realmente é muito difícil. Mas, cara, eu acho que, na real, esse problema que ele expôs é um problema que o Tex já deve saber. Claro que sabe. Com certeza, sim. É um senso comum no futebol. E deveria continuar lá, inclusive. No staff, no executivo de futebol ali, no Tiago Nunes. Eu acho que é uma parada que já é um senso comum, já tava rolando. O problema foi que ele expôs. E aí é como que o Tex vai reagir em relação a isso, né? Ele expôs, assim, tipo, o que todo mundo já sabe, mais ou menos. É que ele não pode falar. É, ele confirmou. Ele só confirmou. Ele confirmou uma coisa, mas, tipo assim... Oficializado. É uma parada que o Tex já sabe. Mas é que tá. A parada é que essa parada de jogador pedindo passar, isso não é uma coisa que as pessoas sabem. Quando o jogador pede passar, normalmente ele sai. Essa que é a verdade. Quando o jogador chega e fala, ó, não quero mais não... Não, ele sai do clube. Não, ele sai do clube. É afastado, beleza? Eu acho que o sair, ele claramente foi o sair pra ficar no banco. Pra banco, é. Nunca sem jogar. E aí, assim, se foi isso, olha... Cara, eu não sei o que é pior, sinceramente, cara. É tudo muito horrível. Eu acho que ele errou na comunicação. O que eu queria dizer é que os caras sentem o gol e parece que, tipo, eles querem pedir pra ficar fora. É tipo, essa é a situação. Só que ele passou como se alguém pediu pra ele fazer isso. Pediu ativamente com palavras. Só que assim... E aí tem duas situações que é foda e ele perde o grupo. Primeiro, se alguém pediu, ele expôs pra caralho esse cara. É. E no grupo, ele perde o pedaço do grupo. Sim. O segundo é, se alguém não pediu, ele mentiu e expôs os caras do mesmo jeito. Pois é. E aí, tipo assim, é uma situação meio merda. É tipo, ou ele conquista os caras, foi lá pedir desculpa, gente, vou botar a cara, sou eu, papapá, e resolve. O que é difícil, mas tem em volta. E aí, ele precisa de um diretor de futebol, do Texas, todo mundo envolvido pra comprar essa briga dele. Ou ele perdeu o elenco. E se ele perdeu o elenco, cara, é papo de, mano, ele poder sair da Libertadores pra Aurora, entendeu? É. Isso que é foda. E se não sair da Aurora, ainda tem o Red Bull, né? Não. E ele pode muito sair pro Red Bull, por exemplo. No caso do Botafogo, tem que ter algum controle, principalmente em fim de clássico. Porque foi da mesma maneira com o Laje. Perdeu um jogo pra quem? Flamengo. Então, parece que tem algum, tem um arredor ali, que quando perde um clássico, é uma pressão absurda. E o técnico já sobe pra coletiva assim, cara. É, pode ser. O cara parece que não tá preparado, parece que tudo irrita ele, né? As coisas vão irritando, ele vai subir no tom, ele fala uns bagulho que não quer. Então, assim, tem que preparar, principalmente o Botafogo como um todo, em dia de clássico, contra Vasco, Flamengo, Fluminense. Pra cara, ó... Aí tu acha que é um peso maior nesse tipo clássico? De coletiva? De, em questão do anímico do time, de sentir... Não, 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 não tô nem falando do time. Eu tô falando do pós, do ao redor, de como fica o time como um todo, a equipe de apoio, o elenco, todo mundo que tá em volta do Thiago Nunes, preparar o cara. Porque, cara, foi assim com o Laje. Pô, o Laje é um cara que a gente não esperava que fosse ser aquele cuzão que ele foi. E ainda mais naquele momento do campeonato. Exato, você não pode ser assim, cara. Tu não pode, no primeiro jogo, no seu terceiro jogo, pedir o boné, né? Ah, eu quiser o meu cargo à disposição. E o Thiago é a mesma coisa. Você não espera que o cara vai mandar uma dessa. E é pressão, cara. E ele veio logo depois do Laje, né? Tipo, já não deu isso. Ah, não teve o Flavio antes? Não, não, mas eu falo assim, ele veio logo depois de acontecer isso, né? Ele tava aqui, sabe? E, tipo, claramente ele sentiu que ele falou merda pelo jeito que ele puxa a culpa pra ele. Quando puxa pra ele, né? Deu pra mim, falei demais, falei merda. Mas eu só vou dar uma informação pra gente finalizar o Botafogo aqui, que eu vi no DataFood, que os últimos 20 jogos do Vasco, do Botafogo contra equipes da Série A, o Botafogo ganhou duas, empatou sete e perdeu onze. Minha nossa senhora, hein? E são 13 jogos seguidos sem ganhar esse tipo de confronto. E esse ano já perdeu os dois clássicos que disputou. Isso, é contando esse já. Ah, então, acho que essas duas vitórias são as últimas lá do Brasileirão, ganhou do Fluminense e Goiás, eu acho. Goiás. Foi Goiás.